Oi pessoal, eu sou o professor Davidson, formador da área de química do Prevup. O assunto desse vídeo é sobre estequiometria. Bem, a estequiometria é o estudo das relações quantitativas entre as substâncias que participam de uma reação química. Em outras palavras, ela nos ajuda a entender as proporções exatas em que os diferentes elementos e compostos se combinam ou se transformam durante uma reação química. Isso é fundamental para calcular as quantidades de reagentes e produtos, garantindo que uma reação química ocorra de maneira eficiente e seguindo as leis da conservação de massa e das proporções fixas. A lei da conservação de massa nos diz que a massa total dos reagentes em uma reação química é igual à massa total dos produtos. Por que isso é tão importante? Porque isso valida as equações químicas, permitindo assim calcular com precisão quantidades de reagentes e produtos em uma reação. É o alicerce da estequiometria e essencial para os cálculos precisos. Já a lei das proporções fixas nos diz que elementos se combinam em proporções definidas e constantes em uma reação química. Isso é fundamental para garantir que as equações químicas sejam precisas e previsíveis. Sem essa lei, a química não funcionaria como esperado. Observe que as reações químicas equilibradas são a base da estequiometria. Por exemplo, a reação entre o metano e o oxigênio, uma forma de gás, não o oxigênio elemento. Os reagentes, na presença de calor, formam o dióxido de carbono, que é o CO2, e a água. Esses são os produtos. Então, reagentes, metano e oxigênio, produtos, dióxido de carbono e água. Essa reação recebe o nome de combustão completa do metano, já que quando ela não é completa, nós podemos também observar a formação de monóxido de carbono, o CO, que é um gás extremamente tóxico. Da forma como está colocada, se estamos considerando um mol de cada molécula, essa reação não está balanceada, uma vez que o número de elementos dos reagentes e produtos são diferentes. Você terá um carbono do metano, que é um reagente, aparecendo lá no dióxido de carbono, que é um produto. E esse elemento está equilibrado. Mas no caso do hidrogênio, serão quatro no metano e dois na água, ou seja, o hidrogênio não está equilibrado. Nessa reação, quando balanceada, nós vamos observar que um mol de metano reagirá com dois moles de oxigênio, formando um mol de dióxido de carbono e dois moles de água. Contanto que nós multipliquemos ou dividamos todos os números de moles dos reagentes e produtos pelo mesmo valor, essa reação permanecerá balanceada. Outro ponto importante é entender que o número de moles está diretamente relacionado com a massa da molécula. Na tabela periódica é possível encontrar a massa de cada elemento, que juntas podem formar a massa da molécula. Geralmente fazemos isso para um mol dessa molécula. A massa molar ou massa molecular tem unidades de gramas por mol. E se multiplicarmos essa massa pelo número de moles de uma molécula, teremos então a massa dessa molécula em gramas. Vou dar um exemplo aqui. O carbono tem massa molar de aproximadamente 12. Vamos considerar a sua massa de 12. E o hidrogênio tem massa molar de 1. Então a massa molar do metano, que tem um carbono e quatro hidrogênios, é de 12 mais 4, ou seja, de 16 gramas por mol. Assim, cada mol de metano tem 16 gramas de metano. Nesse exemplo que usei da combustão completa do metano, já considerando ela balanceada, em que um mol de metano reage com 2 moles de oxigênio para formar um mol de dióxido de carbono e 2 moles de água, teremos 16 gramas de metano, reagindo com 32 gramas de oxigênio, para formar 44 gramas de dióxido de carbono e 36 gramas de água. Estamos aqui usando valores arredondados de massa molar, tá? E no caso de uma reação em que estão sendo fornecidas as massas das moléculas? Bom, nesse caso devemos determinar o número de moles e verificar se a equação está balanceada. E se a equação não estiver balanceada? Quanto de produto eu vou formar nesse caso? Bom, nesse caso nós vamos usar a lei das proporções fixas. Imagine, por exemplo, que nessa nossa reação eu só tivesse 16 gramas de oxigênio, tá? Então seria apenas 1 mol de oxigênio e não 2, como no caso anterior. Nesse caso, a reação aconteceria com 0,5 mol de metano, formando 0,5 mol de dióxido de carbono e 1 mol de água. Ou seja, eu iria consumir uma massa de 8 gramas de metano para formar 22 gramas de dióxido de carbono e 18 gramas de água. Bom, pessoal, a estequiometria é um assunto simples, mas é necessário estudar. Assim, continue estudando, participando das aulas, tirando as dúvidas, usando a apostila, fazendo os exercícios e atividades propostas. Criem um mapa conceitual para estudar esse conteúdo, tá? Um grande abraço e vamos pregupar! Um grande abraço e vamos lá!